Salve rapaziada, latão mordo mano, eu sei, a gente ganhou, anda no Grêmio! Mas vamos na manhã, tive que melhorar muito ainda, tem umas coisinhas ainda que tá muito feia. E no mais mano, temos que ter experiência pra jogar a sulamiranda mano. Dá pra chegar na frente do homem e dar uma bifo, eu sei, tava bravo. Tão apanhando o jogo inteiro, balei o timezinho mano, bateu o jogo inteiro e não deu nada. Mas aí não dá, mas chupar barra na frente do homem, buf! Parece que não tem malandragem de vila aí ó, desceu a galeria. Aí eu te digo, se é um jogo valendo, nós tava ralando mano, não dá pra chupar essa bala aí Tonhão, tá de louco na galeria mano. E no mais eu digo pra ti mano, os caras levam uma vida inteira pra ganhar uma oportunidade da beira do campo. Quando eles ganham, em vez de escutar a torcida, vai pesquisar mano, tá de Josnel, vai pesquisar o que que a torcida gosta. Em vez de eles tira, ah, isso é o Matheus Henrique, Cortez, bah faz uma mudança. Ah, não deu certo, pelo menos o cara tentou. Não mano, os bichos ficam de pamonhão ali ó, com o mesmo time, mesmo jogado, mesmo jogador. Ô meu, por que não bota o Ferreirinha pro lado de cá? Vem de Léo, eixu, pro lado de cá. Tenta o Rafinha lá, faz um bolo, tenta, pelo menos tenta. Não, eles não tentam nada. E aí por isso que depois a oportunidade passa, mano, e os Josnel ficam ali. Os caras não aproveitam as oportunidades, então por isso que eu te digo, tem que ter paciência com esse técnico que vai vir aí. Porque o cara vai pegar uma resenta, sabe que tá feio o bagulho mano. O Grêmio tem que contratar urgente, mano. Mas não mais, vamos falar de coisa boa, tô gostando. O Thiago Santos ali, mano, vestiu a camiseta, tinha uma galera aí que tava criticando antes do cara vir. Ah, tamo queimando a língua agora, né? Tamo. Ah, o cara tá jogando bem, dominando, chamando a responsabilidade. O Rafinha eu acho que tá entrando bem. Sabe, claro, tem que parar naquela resenha, ele tá cuidando muito do calçãozinho, sabe? Querendo ajeitar o calçãozinho. Peraí, mano. Tá de louco na galeria. Tá com pouco ele vai pedir o calçãozinho do Paulo Vítor emprestado. Bah, mascando a tanque, esmagando o babalô. Mas não mais, e o Bre Neuer? Bre Neuer! Bah, o gurusão jogando bem, mano. Então vamos dizer o seguinte, não foi de tudo ruim. Teve coisinha boa também. Senão a galera vai reclamar do técnico que ainda não chegou. Vai reclamar do time que não melhora. Reclama de tudo. Pai de reclamar, Marinetti. Isso aí reclama, mano. Mas tamo junto, mano. Porque não mais tu já sabe, mano. É tudo nosso e nada deles. Moragueti, caganeira. Eu sei que tu treme.